A Polícia Civil prendeu vários suspeitos ligados a crimes de homicídio, tráfico de drogas e roubo de veículos nesta manhã. Em Porto Alegre, na Vila Cruzeiro, os policiais prenderam três pessoas e apreenderam quatro armas. A operação age contra facções criminosas que atuam no tráfico, inclusive ocupando residências e ameaçando moradores. E em Esteio, Sapucaia do Sul, a Operação Guerrilha prendeu quatro suspeitos envolvidos em homicídios e roubos. Já no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, duas quadrilhas de roubo de veículos foram desarticuladas. Cinco pessoas foram presas e quatro carros de luxo foram recuperados. E agora, um novo tipo de ação da polícia quer ajudar a neutralizar as ações dos criminosos em locais visados pelos assaltantes na capital. Ontem, a oitava delegacia de polícia realizou a primeira operação segurança nos bairros. Petrópolis, Jardim Botânico, Boa Vista, Três Figueiras e Monte Serrá são bairros com altos índices de assaltos a pedestres e roubo de carros na capital. Os moradores estão preocupados e enumeram casos da violência na região. Conhece pessoas que já foram assaltadas? Uma, sete horas da noite, roubaram o carro dela na esquina de casa, na chegada, né? Então, a gente se sente totalmente inseguro. Nós perdemos uma vizinha esses dias ali na Ferreira Viana, quando ela estava chegando do trabalho. Foi assaltada e foi morta, a June. Só na área da oitava ADP foram cerca de 70 roubos de veículos em fevereiro. A Polícia Civil classifica estes como crimes de quadrilhas organizadas, que muitas vezes também atuam no tráfico de drogas. Durante a operação segurança nos bairros ontem à noite, nenhum roubo foi registrado. 30 policiais civis em 15 viaturas destinados de outras regiões pelo Departamento de Polícia Metropolitana realizaram ronda durante quatro horas nos bairros, com o objetivo de neutralizar os assaltos e também agir prontamente no caso de algum registro. Em dias aleatórios, teremos então um contingente maior, muito maior, de policiais e viaturas circulando no bairro, no oitavo distrito e parte do nono e parte do décimo quarto distrito. Após esse horário da operação grande, nós continuamos, isso é importante frisar, com o nosso grupo nesse mesmo trabalho. Então não vai começar e terminar e não ficar nenhum policial ali não, permanece. Inclusive nos dias que não tem operação, nós continuaremos trabalhando com o pessoal aqui da oitava. Esse é o nosso desafio.